Eu quero tchu, eu quero tcha, eu quero tchu, 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 t Galera, esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo, Tchutchá-Tchá! Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchutchá-Tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as minas fazem, o verão vai pegar Então faz o Tchutchá-Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchutchá Eu quero Tchutchá-Tchutchá-Tchutchá-Tchutchá-Tchutchá-Tchutchá Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchu, tchá, tchá, perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as minas fazem, no verão vai pegar, então faz o tchu, tchá, tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego Delícia, 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 delícia Que delícia, hein? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 delícia Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu quero ouvir só vocês agora